Olá pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber vocês aqui na Panono, nossa padaria artesanal. O porquê estamos aqui hoje? Para contar um pouquinho do que é a panificação artesanal. O pão de fermentação natural traz muitos benefícios para a saúde e também para o nosso bem-estar. Por quê? Porque ele leva tempo, tempo para fermentar, não usa nada químico, não faz nenhum fermento comercial, somente água, farinha e sal. Então, para aqueles que procuram uma melhor qualidade de vida, precisa experimentar essa delícia. Bom, algum dos benefícios, ele contém baixa quantidade de glúten, não é que não tenha glúten, mas reduz bastante o glúten pelo tempo de fermentação. Para quem não sabe, ele leva de 12 a 48 horas para fermentar. Isso faz com que o sabor do pão, a textura, fique muito mais gostoso e mais macio e crocante também. Sem falar da durabilidade, é um pão que dura 7 dias na geladeira e pode ser congelado por até 30 dias, sem perder a textura, os aromas e, é claro, o sabor. Você sempre terá um pão fresquinho na sua casa, é só colocar durante alguns minutinhos no forno. E se engana quem pensa que pão de fermentação natural existe apenas um. Não, temos diversas opções de pães. E hoje, para a nossa receita, vamos escolher uma ciabata, que além de água, farinha e sal, vai também azeite na sua massa. A nossa receita é um clássico aqui do nosso restaurante Las Nenas e também da Culinária Argentina. É um sanduíche de milanesa. Para iniciar, vamos empanar o nosso bife, que pode ser de alcatra, mignon, roxão mole, enfim, o que ficar melhor para você. Bom, iniciamos empanando o bife. A gente passa primeiro pela farinha de trigo, em seguida pelo ovo batido e depois pela farinha de rosca ou uma farinha panko. Depois de empanar o bife, a gente leva ele para a fritura sob imersão. Agora nós vamos iniciar a montagem do nosso sanduíche. Como eu havia dito, a gente vai usar o pão ciabata. Eu vou cortar ele agora para mostrar para vocês a crocância, como eu havia dito a textura, e mostrar como ele é lindo por dentro. Esses alvéolos, que a gente fala que são esses furinhos no pão, mostra a fermentação do pão. O quanto que o pão foi bem fermentado. Infelizmente, vocês não conseguem sentir o aroma, mas esse pão em específico tem o aroma do azeite. É muito, muito saboroso e delicioso para fazer qualquer tipo de sanduíche. O nosso bife já está empanado e frito. A gente vai colocar também o queijo. Pode ser o queijo da sua preferência. Nesse caso, a gente está usando um queijo tipo golda. A gente pode levar, nesse momento, o sanduíche um pouquinho ao forno, para o queijo derreter. Aqui, para facilitar o nosso processo, a gente vai usar o maçarino. Com o queijo derretido, a gente entra com o alface e o tomate. E é claro que não pode faltar um molhinho especial. Aqui, nós vamos usar maionese batida com um pouquinho de alho e salsinha. Está pronto o nosso sanduíche. Ele é extremamente crocante e saboroso. Eu espero que vocês gostem. Façam em casa e experimente. Que vale a pena. Música 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 Música